Vamos agora ao aniversariante do dia, a festa de aniversário... Ah, não é festa de aniversário do Divino Rufino? Mas o Divino Rufino está comemorando o aniversário hoje. Parabéns Divino, vou repetir pra você. Só que ao invés do bolo, ao invés daquela estrutura, o Divino vai oferecer bife na festa de aniversário dele. Não é isso? Não é isso, Divino? Isso mesmo, Loares, mas não é qualquer bife não, viu? O primeiro é o bife da Tia Maria. O bife acebolado, que é uma delícia. A nossa equipe almoça aqui de vez em quando. Ô, Tia Maria, vem muito artista da Record aqui? Vem. Direto. Direto. Vem a equipe toda. Ó, coisa boa. Tô vendo que o bife tá bonito. Conta pra gente qual que é o segredo pra ele ficar gostoso do jeito que fica, suculento. É, bate ele e tempere bem temperado. Com alho, sal. E depois frite, bem fritinho. E aí fica gostoso, gente. Vocês vão ver, viu? Uma delícia. Esse aqui tá suculento. É do jeito que a gente gosta, né? Tá. Do jeito que vocês gostam. Ô, Loares, estamos mostrando o bife aqui da Tia Maria, que é maravilhoso. Mas eu quero saber das donas de casa, dos donos de casa, se eles também sabem fazer um bom bife. O desafio dessa semana do Meu Prato é Top é o melhor bife de Goiânia. E aí a gente vai na casa de um telespectador ou telespectadora amanhã. Vamos também na quinta-feira. E aí depois eu vou escolher qual é o melhor bife. O resultado vai sair no intervalo do Top Chef Brasil, na quinta-feira, às 10h45 da noite. Pra se inscrever é muito fácil. É só mandar uma mensagem pro WhatsApp que tá aparecendo aí na tela. O 98222-0016. 982... Olha isso. 8222-0016. A pessoa começa escrevendo, meu prato é top. E aí depois fala o nome, o bairro onde mora, conta alguma curiosidade, fala sobre a própria vida. Convence a produção que a gente tem que ir na sua casa, que você é uma pessoa interessante, divertida, alta astral, fã da Record. Igual a Tia Maria é? É, fã da Record, de todos os anos lá. E é só Record. E aí você manda a sua mensagem, a nossa produção vai selecionar. E eu, Samuel, Wellington, vamos na sua casa provar o seu bife. Será que o seu bife é mesmo top? Será que você vai ganhar o presente exclusivo do nosso programa? Quero ver. Nessa toada que tá, a Record vai ter que fazer um convênio com a Academias, né? Porque vocês estão comendo o que estão vendo. E trazendo comida pra mim e eu tô engordando junto com vocês. Ô, Divino. Nossa, tô salivando, você acredita? Ô, Divino, qual o tipo de carne pra fazer um bom bife? E qual o segredo pra não ficar esturricado, ficar suculento igual isso aí? O Aluara está perguntando qual que é a melhor carne pra fazer um bom bife e o segredo pra não ficar esturricando. Em primeiro lugar, tem que ser o colchão mole. O colchão mole? É, o colchão mole. Tempera ele, deixa ele descansar. Depois dele descansar, que faz ele. Não deixa ele passar muito. Porque tem gente que gosta dele bem passado e outros ele é mal passado. Outro, nem passado demais e nem menos demais, né? Pra não ficar cru. Aí, passa ele, fica gostoso. E a gente tá vendo ali pela quantidade de cebola, dos temperos, ele meio que dá uma cozinhada, né? É só fritar, né? É. É por isso que ele fica macinho, fica suculento. Fica gostoso, desse jeito. Bem temperado, né? Porque ali, quando coloca a cebola, é que dá o sabor maior, né? Parabéns, chamaria. O seu bife é top, viu? Mas a senhora é dona de restaurante, a gente tá fazendo com as donas de casa. Vamos fazer, meu restaurante é top, Aloares. Fica aí a sugestão. E minha academia é top também pra gente queimar as calorias. Ô, divino, pede um talher aí, você vai comer um pedacinho só desse bife e vai contar pra gente. Porque eu tô aqui, ó, salivando. Ele gosta, né? Isso aí. Ô... Ô, Aloares, não almoçou ainda, né, Aloares? Não, e hoje, hoje eu só devo almoçar por volta de 8, 9 horas da noite, viu? Só pra eu ter uma ideia. Graças a Deus, a agenda tá cheia. Só a pontinha, Divino. Ô, Aloares, você vai jantar. Vou pedir a Tia Maria pra segurar aqui. É só a pontinha. Ó. Vamos cortar aqui, então. Vamos provar o bife da Tia Maria com uma cebolinha junto. Vai? Para! Ô, Divino, ele vai comemorar o aniversário dele comendo o bife todo. Divino, ó, obrigado. Ó, abraço pra Tia Maria. Feliz aniversário pra você. Papai do céu, continue te abençoando muito. E você continue sendo esse cara, alto astral e companheiro nosso aqui. Obrigado, Divino. Um abraço. Fica com Deus. Parabéns. Feliz aniversário para o Divino Rufino, né? Olha, salivei. Ô, Bande Mar da Conta. E hoje, almoço é só lá pras 9 horas da noite. Graças a Deus, fica com muito trabalho.